Oi, meu nome é Márcio Schuster, eu acabei de fazer o PPC com a Gisele Gendo e pra mim foi um treinamento muito maravilhoso. Primeiro porque eu me tornei coach com ele e é o que eu já estava querendo pra mim e aqui eu tive mais certeza ainda que é o que eu quero. E o que mais me encantou é porque promoveu, as ferramentas que eu participei aqui, as ferramentas promoveram uma mudança muito intensa e muito positiva. E quando eu sinto essa mudança que eu passei aqui, eu tenho uma vontade enorme de poder transformar positivamente as pessoas com quem eu vou trabalhar futuramente. Eu quero que essas mudanças aconteçam pra todas as pessoas também que eu puder trabalhar. Então eu achei sensacional a mudança que eu passei e agora eu me capacitei pra poder levar essa mudança pra outras pessoas também. É isso, é um convite, aproveitem porque vale muito a pena e mudam muito a vida. E eu que sou um cara durão, metido pra caramba a ser macho, eu chorei demais nesse palco aqui porque foi revelador, foi maravilhoso. É isso.